E aí pessoal, RockZero aqui, estamos aqui com um pouco de Alien Isolation, uma jogatina especial de Halloween. Bom, tecnicamente no momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não é Halloween, mas vocês me entenderam, esse vídeo vai ao ar amanhã. Deixa eu ver aqui o modo que eu vou jogar. Deixa eu jogar o de fazer missão. Vamos jogar aqui, deixa eu ver, tem Bodges, Lingard, Axel, Amanda. Sinceramente, vou jogar com a Amanda Ripley mesmo. Esse jogo já é bem difícil jogando com os outros. Ah, Paz. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa para pegar. Eu tenho um bagulho aqui de salvar. Se a Santos é 2.500 pontos, misericórdia. Não, eu prometo que eu não consegui terminar, vou mais longe, eu consegui. Ser vasto link. Ai. Eu tenho nossas chamas e eu posso fazer molotov. Ah, nois. Chave eletrônica necessária. Olha para cá. O negócio não abre. Ah, não. É aqui? Ai. Meu Deus. Ah, meu Deus. Ah! Que pariu. Sem energia. Calma. Nem veio ainda. Jesus amado. O que eu fico amado? Ah. 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 Não é? Ah. Ah. Não é? Não é? Ah. Vamos lá. Ok. Ah, não é? É. Não é? Não. Ah, não é? Ah! Ah, sobrevivi! Ah, sobrevivi! Nossa! Nossa senhora! Kit médico? O ventilador desligou sozinho E assim ficou pronto! Não acima que fica de segura, não é? Ele está fechando a fruta. Um, onde eles estão? Puxa! Oh, come here. 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 A porta não abre. Por que a porta não abre? Me fala que não é aqui. Oh, come here. Puta que pariu. Nossa senhora. Puta que pariu. Deixa eu salvar o jogo. Tá, eu tenho arma de pressão. Vou fazer um criador de Ruids aqui. Molotov. Deixa eu ver. Nossa, eu consegui fazer um molotov. Meu Deus do céu. Meu coração está acelerado aqui. Ah, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Resgate o civil dos saqueadores. Acho que eu vou no saqueadores. Acho que eu vou no saqueadores, eu não gosto de androide mesmo. que eu vou no saqueadores. Agora que eu vi que tem um tuto aqui. Ah, são pessoas. Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos. Vamos. Vamos lá. Saia daqui, ou isso não vai acabar mesmo Eu tenho um kit médico? Não, eu pego um kit médico ali, por que eu não tenho? O que eu peguei? Eu nem sei que eu peguei mais Pelo amor de Deus Olha, não é possível que isso não vai atrair o ar Eu não posso jogar revolver Eu não posso jogar Nossa, como é que eu saio daqui? Nossa, como é que eu saio daqui? Ai... É isso que... Tem alguém aqui. Puta merda, que susto! Eu terminei aqui? Ah, parece que eu terminei. Deixa eu ver agora uma escopeta. Não consigo fazer outro criador de ruídos, mas eu preciso de munis ou não de vida. Salvar aqui. Eu devia ter ido enfrentar os androids. Se eu não ia ter alien, tinha que enfrentar os androids. Mate os saqueadores. Criador de ruídos. Destruir os androids trabalhadores. Esse aqui vai ser mais de boa. Não, mas com a escopeta. Tá, cadê esses? Uma das portas está trancada. Vai ter um dos androids ali. Tão, um android está vindo. Tá, um androide está vindo. Puta merda! Errei o tiro, errei o tiro! Que legal! Errei! Nossa, errei Ah, que susto Caralho Meu Deus Vou carregar esse salvamento atual Pode haver alguém que necessita de auxílio? Ah, não quero ser auxílio não sou Androide O que foi isso? Caralho Eu vi outro que procurou uma fatalidade O que foi isso? O que foi isso? E amanhã? Ah, 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 ah Legal, essa faca é mais um Caralho 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 Vem alguém aí Fazer um derrubé E aí não morreu, puta merda, puta merda, andou e não morreu. Ah, uma droga morreu, tem medo de segurar uma salta demais. E partida tensa. Ah, vou pegar mais coisas aqui. Aqui está falando que era kit médio com recompensa da missão, não tenho nada. Deixa eu ver. Sistema Gêmeo, desliga as câmeras de segurança. Bom, lança-chamas eu já tenho. Deixa eu ver aqui, não tenho nada de sinalização. Vou fazer essa missão mesmo. Parece que os dois são a mesma coisa. Parece que os dois são a mesma coisa. E aí Puta merda, tá lá. Eu tenho a senhora essa dor. A bola você consegue se quiser. Tomara que ele veja o sinalizador. Tomara que ele veja o sinalizador. Tomara que ele veja o sinalizador. Não me fala que eu joguei a soma à toa. Ah, ele está aí. Puta que pariu. Puta merda, puta merda. Puta merda. O que é isso? Não... Não, aqui não... Nossa, ele está olhando... Puta que pariu... Não, aqui não... 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 Oh Meu Deus do céu Vai fazer, na moletovia eu não posso. Tem isso aqui? Nossa, como é que eu dei escadas? Eu nunca vim nessa parte. Nossa senhora! Por favor, não vencem, não sobe, não sobe. Estou totalmente tenso aqui, quase não estou falando. Olha aí. Como eu voltei para cá? Isso não faz o menor sentido. Esse não fez o menor sentido aqui. Caramba, olha a minha vida. Eu não tenho uma seringa. A missão de dar kit médico, não deu kit médico. Vamos nos apartamentos para variar um pouco. Rapaz, eu queria ter melhor. Vou fazer cura aqui. Puta merda, isso aí não é justo não. Isso não foi justo. A toalha estava lá. Ah, é aqui. Eu não quero ter que ir ali. Cara, eu não quero ter que ir ali. Põe. E aí? Vamos lá. Tchau, tchau. Vai embora. Vai embora, bicho do mal. Jesus, Jesus Cristo. Já está aprimorado. Nossa, estou chegando mais longe que eu já cheguei nesse modo. A não ser que foi aprimorado, mas... Deixa eu ver, eu tenho 4 baterias. Vamos ver. Eu vou tentar fazer aqui dos saqueadores. Pelo menos eles morrem mais rápido que os androes. Puta que pariu. Tem ali. Tem ali. Pra de plasma. Eu posso sacanear eles. E fazer o alienígena vir pra cá. Acho que não vou fazer isso não. Vamos ver se é tudo de boa. Rapaz, eu estou ouvindo o alien sambando pelo duto. Rápido, temos uma visita. Não estamos sós. Acabei de ver alguém ali. Vem, mãe. Ai meu, fodeu. Rápido, eu não sei. Ai da merda. Putsa que pariu. Puta que pariu. Ai da merda. Puta que pariu. Puta que pariu. Eita, chegou! Alguém está sendo devorado! Puta merda, espera que ele não tenha me visto! Nossa! Alguém morreu! Puta que pariu! Tá de zoeira que ele deu uma volta ali! Vou precisar de auto-queadera e julgados! Eu ali não matou todo mundo! Vamos lá! 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 Aqui é... Vamos lá! 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 E eu ainda não tenho cura. Ah, beleza! Restaurar a energia. Puta merda, você passa perto. Agora tem um robô. E nada de kit médicos, ou de injeções, ou qualquer outra coisa boa. Eu estou fazendo essa vidinha durar. Desvia energia para gerador secundário. Eu estou fazendo essa vidinha. Parece fácil. Puxa merda. Só parecia fácil. Puxa merda. Puxa merda. Puxa merda. Não! Puxa merda. Puxa merda. Puxa merda. Puxa merda. Vai ter que esperar esse alien ir embora. Puxa merda. 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 Obrigado.